Fala galera, aqui é o Pipa do canal Pipebomb E hoje eu gostaria de trazer um vídeo de curiosidades De lutadores que seguraram muitos títulos, stables Que seguraram muitos títulos E eu gostaria de começar aqui com o The O.C. O O.C. que venceu o Age of Stars, venceu o United States Champion E o O.C. que venceu o Raw Tag Team Champion Ainda se uniram um pouquinho com o Nakamura Que na mesma época era Intercontinental Champion Só que era do SmackDown, então não conseguiram fazer a união Mas tem até fotinhos juntos Teve o Miz, que venceu 3 títulos Acho que foi um dos únicos caras que venceu 3 títulos Que pegou 2 títulos Tag Team E o United States Champion ao mesmo tempo Já seguindo aqui no Miz Ele já pegou o United States com a malheta Foi o único cara a vencer um título durante E tendo a malheta ao mesmo tempo Ele venceu o WWE Champion junto com o Tag Team Champion Com o John Cena, foi bem curto, mas conseguiu O Seth Rollins fez quase o mesmo, né? Só que foi Intercontinental e o Raw Tag Team Champion Mas o Seth Rollins já fez até mais ainda Que esses dois casos dele próprio E esse do Miz que foi vencer o WWE World Heavy Champion Que já é um título unificado com o United States Champion Esse foi o mais bizarro que eu já vi Esse foi bem, assim, foi muito auge mesmo, né? O próprio Seth Rollins também já venceu o Raw Tag Team Champion Com o Universal Champion, né? Com o Brawl Strowman E foi isso, esse foi o que eu lembrei agora de cabeça Pelo menos os que eu assisti, né? Foram esses E eu espero que vocês tenham gostado aí Se tiver mais algum do passado que vocês tenham comentado Ou se tiver algum aí que eu tenha esquecido Vocês podem deixar aí nos comentários Mas o vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Deixa o like aí Se inscreva no canal E fui!